Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Vamos para as notícias de hoje. Galera, e finalmente saiu a Red do Ceia V3. Lembra que eu tinha falado no vídeo anterior que a MST estava fazendo a Red do Ceia V3? E eu disse que era para ser usado no Aeolus de Sagitário, no reestoque dele. Dito e feito, vamos ver como é que ficou a Red aí no reestoque do Aeolus de Sagitário, porque está polêmico, vamos lá ver. E está aí galera, finalmente nos revelado e o que todo mundo está percebendo agora é o tom de pele. Olha isso galera, está muito discrepante. Já estava anunciado que a MST estaria fazendo essa Red Scoot, essa cabeça do Ceia para poder usar no Aeolus de Sagitário. Pode ser que ela faça um Ceia V3 no futuro? Pode ser, a MST faz tudo. Mas a princípio não é a intenção dela, a não ser que ela revele algo do nada. Essa face aqui também poderá ser usada no Ceia V4 se a MST conseguir continuar com esse set. Provavelmente vai usar essa Red aqui. Então, a princípio, os planos da MST com essa Red Scoot é para esse Ceia de Sagitário. E agora vamos aos pontos positivos. Cara, tem pontos muito negativos aqui e pontos muito positivos. Ponto super negativo. Cara, você vê aí que não tem nem como usar no Aeolus de Sagitário. Não tem nem como usar, fica muito discrepante, é muito marmoreno. A pele do Aeolus da MST é muito branquela. Então, não combina. Não combina, infelizmente não ficou muito bom. Para quem for pegar o Aeolus de Sagitário pensando só em fazer o Ceia, cara, vai ter que arranjar pelo menos um pescoço aí da mesma cor do Ceia para poder ficar legal, cara, porque assim não está. Beleza? Ponto super positivo. Cara, se eu falar para você que eu gostei que é assim. O que acontece, galera? A MST não tem um corpo dessa cor, do Ceia, tá? Então, ela não ia fazer um Aeolus de Sagitário com uma cor mais morena no corpo, até a Red Cult do Aeolus de Sagitário mais moreno, só para poder encaixar essa rede do Ceia. Não ia fazer. Então, o que ela precisaria fazer para deixar o Ceia de Sagitário bom? Embranquecer a rede do Ceia. Só que aí ia ficar feio, né? Eu preferi desse jeito porque, mano, eu e muita gente, tá? Essa Red Cult do Ceia aí é o que todo mundo estava procurando, cara, para poder colocar, por exemplo, uma Aeolus de Sagitário Bandai, né? Porque agora tem o encaixe para o Elmo, né? E vai dar para fazer muito custom com isso, com valor baixo. Pô, às vezes você está precisando de uma Red Cult do Ceia V3, você vai ter que comprar um Ceia V3 da Bandai para fazer. Agora não, agora você pode comprar um Aeolus de MST, né? Ou até mesmo encontrar essa rede aqui na China, porque agora a MST vai fazer aos lotes. E aí você vai poder pegar essa Red Cult aqui que está no tom certo, a coloração da Red Cult do Ceia está no tom certo, a Red Cult está maravilhosa, está linda. Provavelmente que eu consigo uma cópia dessa daí para eu poder fazer o review só da Red Cult, né? Eu já tenho o review aqui do Aeolus de Sagitário, não vou fazer o outro review, mas eu vou ver se eu consigo a Red Cult para poder mostrar para vocês, porque aqui pelas fotos está muito boa, muito boa. Então, para fazer custom, galera, mano, não tem coisa melhor. Muito obrigado, MST, por ter feito isso. E eu preferi, eu gostei que foi feito dessa forma, que eles não colocaram o Ceia branco para combinar com o corpo, né? Eles poderiam ter colocado o corpo para combinar com a cabeça, né? Mas eles não têm um corpo dessa cor. Então, tá? Então a gente finge aí que é um extra, galera. Tipo assim, não tem o Hades 1.0 que tem a Red Cult lá do Ceia? Uma DLC aí do Ceia? Vamos fingir que essa aqui é a Aeolus de Sagitário, vem com uma Red Cult DLC do Ceia, né? Que não fica legal se você pôr no corpo do Aeolus. Mas lembrando que ainda tem como você solucionar esse problema e ainda sai barato, que é comprar um corpo IEX um pouco mais moreno. Se você comprar um corpo IEX moreno para montar o Ceia de Sagitário, ainda sai muito mais barato que um item Bandai. Então, cara, tá bom. Entendeu? Eu gostei que foi feito dessa forma. Eu gostei que foi feito dessa forma aqui. Não queria que a cabeça do Ceia fosse branquelo. E como eu sei que a MS-T não vai fazer um corpo moreno, então eu gostei que foi feito dessa forma. Para mim, item perfeito. É assim que tinha que ser feito e eu gostei. Comenta aí se você concorda comigo ou você pode não concordar, tá? Mas eu e muita gente que gostaria de ter uma Red Cult do Ceia barato, não precisando comprar um Ceia V3, tenho certeza que está concordando comigo aí e está feliz para poder fazer um custom aí, colocar Red Cult desse Ceia aqui no V2, por exemplo. Mano, maravilha. Cara, gostei demais. Tá aí, comente aí o que você achou, tá? E galera, hoje, dia 11, é lançamento oficial do Yoga V3 no Japão. O item já está, já está vindo para mim, tá? Já está viajando. O Lei, peguei com o Lei Hobby, ele já está enviando para mim, tá? Se você quiser um Yoga, vá lá no Lei Hobby lá e pergunta para ele, se ele ainda tem, tá legal? Envio diretamente do Japão. Não se esqueça de avisar que você veio intermédio do canal, né? Fala, ó, vim aqui pelo canal de Orames Review, tá? E pergunta lá que eu acho que o Lei já está com pronta entrega lá do Yoga, tá bom? Bom, está uma polêmica muito grande nessa peça, né? A gente tem algumas fotos dele aí já, tá? Vamos dar uma olhada. Temos foto aqui da caixa, né? Que está seguindo o padrão dos V3, a caixa meio avermelhada, né? Com o céu lá da saga de Hades Inferno, né? Temos aqui as costas aqui da caixa, né? Com as DLC ali do Shiryu, Shun e Seiya chorando. Muito legal. Aí temos aqui o primeiro blister, certo? O segundo blister, né? Que contém o object. E aí o terceiro blister, tá? Bom, por que que é polêmica, galera? É... Parece que a caneleira está com um tom muito diferente, né? Entre a parte de metal e a parte de plástico. Então, vamos ver. Ele já está vindo para mim. Vamos tirar essas dúvidas aí. Tirando isso, a peça está muito bonita, né? Vamos ver como é que vai... Como é que vai ser, né? Muita gente estava muito ansioso por essa peça daqui. Então, tomara que não incomode ele em mãos, né? Vamos ver. Galera, outro recolo da MST. Cara, isso aí é uma coisa que eu fico... Acho muito legal, né? Quando uma empresa paralela lança várias cores de uma vez só. E quem... Os famosos Power Rangers. Quem faz muito isso é a MST, né? E agora ela lançou mais uma cor do Faró de Esfinge 1.0. Fiz review aqui no canal. Peça bonita, né? Está baratinha. E agora temos a outra cor, né? Que é a Dark OCE. É uma cor diferente, né? Não parece tanto com os juízes. Vamos dar uma olhada. Olha aí, ó. Essa cor, cara, está... Ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. A J Modus, né? Antigamente já lançou alguns itens nesse estilo, né? Que aparelho, por exemplo, até o Afrodito Sapuris é dessa cor. Achei muito maneiro, tá? E temos as duas versões aí. Aquela versão ali que parece mais com os juízes. Pô, é excelente também. Muito bonita. Casa bem com os juízes OCE. O Mude Papillon deu vontade de comprar ele OCE, né? Porque pra mim ficou mais bonito até que o anime. E eu achei bacana. Até achei mais bonito também esse Dark OCE aqui, cara. Achei bonito pra caramba. Então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. 50% da galera que assiste meus conteúdos aqui não é inscrito. Pô, ajuda o canal aí se inscrevendo. Tenho certeza que não vai se arrepender porque todos os lançamentos de Cloth Myth estão presentes aqui no canal, tá? E em breve terá mais review. só esperando chegar pra mim os itens mesmo. E é isso, galera. Não se esqueça de comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!